Aniversário de quem hoje, hein? Aqui no São Francisco, aniversário dele. Biru Biru, tá de idade, Biru Biru. Biru Biru, o programa Variedade veio hoje pra comer bolo, tomar champanhe, tomar um drink, né Biru Biru? Olha aí de safato novo, Biru Biru. Olha que nós vamos hoje atrás de você. Aniversário do Biru Biru, você não podia faltar nessa festa hoje? Não, não podia faltar. Amor, eu amo você, muita saúde, muita paz, muito sucesso que você merece. Um coração muito bom, generoso e merece tudo isso. Essa festa linda, maravilhosa, eu te amo. Qual que é a sensação de curtir o aniversário junto com seu pai hoje aqui? Ah, é um privilégio muito grande, né? A gente já trabalha junto há muito tempo, então é um cara excepcional e a gente preparou essa festa linda pra todo mundo poder curtir junto com a gente. Então eu me sinto privilegiado de fazer parte de tudo isso. Biru Biru, o que significa pra você na sua vida? Ah, meu sogro, criou meu namorado, meu marido, coisa mais importante da minha vida, então eu só tenho agradecer e desejar felicidade pela vida dele, muita luz, sucesso e vamos que vamos. A chuva faz hora que não vem papuiabá, a velha precisa aprender, se colheu bem e plantar, planta, popino, popino, popino aí, show, show, show. Vem, Val, vem! Vou chamar o Val na roda E o novo dia vai ganhar E o novo dia vai ganhar Você perca o aniversário do Biru Biru? Com certeza, não podia faltar, vindo um abraço do meu amigo Biru Biru, que é o homem de paixão, muita benção pra você, Biru Biru, Deus te abençoe, muita felicidade, você é tudo de bom pra você. Maravilhosa, uma pessoa espetacular, de um pagode maravilhoso. João da Oliveira, eu tô com ele, que animou o povoal, o Max Tandera, qual que é a sensação de vir curtir o aniversário do seu amigo, o Biru Biru? Rapaz, é sem explicação, o Biru Biru, ele merece todo esse sucesso, da casa dele, dos pagodes dele. Biru, parabéns, tamo junto. Alô, João, me liga! Onde que eu acho o Biru Biru? Atrás do palco. Atrás do palco. Hoje, aniversário do Biru Biru. Qual que é a sensação de comemorar esse aniversário junto com ele aqui no seu Francisco? Ah, é sensação muito boa, né? E receber esse público maravilhoso. E espero vocês mais vezes aqui. Manda um recado pra Biru Biru, que tá fazendo aniversário hoje. Biru Biru, que vai meus parabéns, feliz aniversário. Seu funcionário, amigo, gerente da casa, Amorim. Felicidade, meu amigo. João da Oliveira, o aniversariante da noite. Biru Biru, programa Variedade, não podia faltar do seu aniversário. Qual que é a sensação de comemorar o aniversário com esse público maravilhoso hoje aqui no seu Francisco? Cara, gratidão, viu? Mais um ano de vida, fazendo o que eu amo, fazendo o que eu gosto, quer cantar pagode, quer fazer pagode, trazendo uma baita atração, que é o mais sorte popular hoje aqui. Então não tem preço isso aí. É gratidão. Olha, aquele que não veio comemoração aniversário perdeu. Perdeu. Olha isso aí, gente. Festa linda, bacana. Todo mundo se divertiu. Só gente bonita. Graças a Deus. Manda um recado, programa Variedade. Programa Variedade pra você. Obrigado, gente. Pra você. Conjou. Aniversário do Biru Biru, você não podia faltar essa festa hoje? Nunca. Manda um feliz aniversário pra ele. Feliz aniversário, querido, muito, muito, dono de vida. Tudo que eu te desejei hoje, eu desejo pra mim, pra você e pros meus. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Tudo de bom, você é um ser iluminado. Um beijo. Feliz aniversário, meu parceiro Biru Biru. Tamo junto sempre que possível. Eu não vou hoje. Ai, você pequena, você é graça. Eu não quero nada mais para você.